Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi Eu agora vou embora, vou pegar o estradão Motorista por favor, acelere o caminhão Quando eu chegar em casa se pergunta como foi Respondo em voz alta, foi bom demais Valeu Boi Valeu Boi Eu agradeço aos vaqueiros de toda a região que vieram puxar doi na festa de apartação Juiz e o logo do que disseram como foi E a todos forrozeiros do meu Brasil eu digo valeu Boi Valeu Boi Eu agora vou embora, vou pegar o estradão Motorista por favor, acelere o busão Quando eu chegar em casa se pergunta como foi Respondo em voz alta, foi bom demais Valeu Boi Valeu Boi Alô Cibale O mais chega e o nome dele é Paulo Júnior Alô Cibana, Alô Cibana Meus irmãos, tá profissão, tamo juntos Agora meu parceiro Walter Costa Júnior Ome fora do meu baranhão Estouro, Alô Cibana, Vigigal Eco, Cibana, Construções e Serviços Aqui em celulares Alô meu parceiro Marluz